E a galera me fala que gostaram de comer água, tá em água, tá em água, tá em água Eu tô perdido, é natural, eu não vou deixar Vou chegar junto pra sentir o superfume É minha esquina, é a força da natureza Agora é bonita, é a plaqueta do rádio, eu sou de ronco É minha esquina, é a força da natureza Eu tenho a senha, a vermelha, eu vou na conta desse curso Eu vou, eu vou, eu vou lá Vindo, na feira, você vê no lugar O pessoal e a galera animada Que gostaram de comer água, tá em água, tá em água O pessoal e a galera animada Lá subou e quis, adeus Levanta a senha, para a boca, tudo pronto Eu fumo, 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 meu Deus, fumo, fumo, fumo Eu tenho a senha, a prazo, rio, fumo, fumo Eu vou, eu tô na disciplina dos treinados Mas de erro Uma sênhia em meu cavalo Já tá pronto, é cima da zero E eu venho, eu vou lá Vindo, na feira, você tem que colocar O pessoal e a galera animada Que gostaram de comer água, tá em braga, tá em... O pessoal e a galera animada Que gostaram de... E o futebol é que dentro é por animar Com cheiro, sabe, muito pra seguir o super pro homem É minha cima, é a força da natureza Conheço, me dá prazer É minha cima, é a força da natureza Que eu aceito minha certeza E o futebol é que eu vou rolar na barrigada Segunda-feira, com certeza, eu tô com cara O futebol é uma galera animada Que gosta de copiar, gosta de prazer Um futebol é uma galera animada Que gosta de copiar, gosta de prazer